Eu sei que você quer Puta, puta, pirocada 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 Passa a mão na parede Deixo o bonde penetrar Penetrar, penetrar Deixo o bonde penetrar Deixo o bonde penetrar Deixo o bonde penetrar Passa a mão na parede Deixo o bonde penetrar Deixo o bonde penetrar Deixo o bonde penetrar Eu sei que você quer Puta, puta, pirocada Puta, puta, pirocada Puta, puta, pirocada Deixo o bonde penetrar Um passo na mão na parede Desculpa de penetrar